Fala seus cachorros, beleza, meu? Eu sou Edu, bicho. Eu sou o Pepe, meu. E aí a gente vai aqui falar... Vamos, né? Dos jogos de hoje, principalmente Flamengo e Palmeiras. Fizeram um grande jogo, foi um grande jogo, foi um 0x0, mas foi um grande jogo. O Coritiba venceu o Santos com uma grande, mas uma grande atuação do João Paulo, porque o Coritiba podia ter feito 5x6 tranquilo hoje. E o São Paulo empatou com o Juventude 2x2. O Atlético do Caribe meteu 5. São Paulo empatou no finalzinho. O Atlético do Caribe meteu 5. O Caribe fez o time fazer 5 gols. Mas, antes de tudo, eu quero dizer que esse vídeo é um oferecimento da Betfair. Betfair. A Betfair, que o link está aqui na descrição, onde você, no primeiro depósito, você vai fazer o seguinte, você vai abrir o link da descrição, vai entrar na Betfair, no tic-tic-tic, entrou na Betfair, faz o seu cadastro completo e faz o seu primeiro depósito, de 10 até 200 conto, que você vai dobrar esse valor em bônus para você. Ou seja, colocou 10 mais 10, colocou 50 mais 50, colocou 100 mais 100, colocou 200 mais 200 para você fazer as suas apostas. O limite é 200, né? O limite é 200. E é no primeiro depósito, tá bom? Sim. Mas a Betfair sempre vem com várias novidades, várias odds diferenciadas de vários jogos que eles escolhem. Então, a gente está sempre aqui falando de algumas odds diferenciadas que a Betfair disponibiliza para a galera. Então, nesse vídeo, a gente está falando do bônus de 100% no primeiro depósito. Então, cadastre-se agora na Betfair, no link da descrição, e faça o seu primeiro depósito. E duplique, ganhe 100% de bônus no primeiro depósito, tá certo? Link na descrição. É nóis. Tamo junto. E obrigado, Betfair. E agora vamos falar de quê? Tem campeonato brasileiro. Tem Copa do Brasil. Vamos primeiro para o meu mingau e o torneiro. O meu mingau, que é a rodada que foi antecipada, né? É, anteciparam o jogo de Flamengo e Flamengo. Campeonato brasileiro. E a expectativa era que o Tite, inclusive, foi assistir o jogo hoje, né? O Tite estava presente no Maracanã. Será que ele foi ver quem, Eduardo? Você acha que ele foi ver o Everton Ribeiro? Eu acho que ele foi ver o Everton Ribeiro. Ele foi ver o Everton. Acho que foi ver o Everton. Talvez, deu uma observada no Danilo. Talvez, uma observada no Veiga. Talvez, uma observada no João Gomes, que jogou muito bem, inclusive. Você acha que ele foi lá observar o Gabigordo? Também. O Gabigol, sim. Está sempre no radar, né? Talvez, será que eu vou dar uma chance para a rascaceta? É. Mas você acha que esse jogo aqui foi um empate em 0x0? Você acha que começa a preocupar o Palmeiras se estiver pensando em título brasileiro? Porque já são nove pontos disputados e o Palmeiras ganhou dois pontos. Ah, cara. Eu acho que dá tempo de recuperar ainda. É, muito cedo, mas... Principalmente pela derrota em casa, né? O grelhão da Márcia já dispara, hein? É verdade. E o Corinthians também pode disparar, né? Vencendo a próxima, vai a 9. Segue o líder. É. Então, assim, são dois pontos, mas foram dois pontos fora de casa. O problema foi a derrota para o Ceará em casa. Não, Eduardo! Já está o a zero para a portuguesa! Já está? Ih, rapaz... Ai, minha vida é uma merda, meu irmão. Bom, continuando aqui. De destaques individuais, os dois goleiros foram bem, né? Quando foram exigidos, os dois. Tanto o Hugo numa defesa, num chute do Danilo. Ele pegou no chute do Danilo no fim do primeiro tempo. É. E o Everton num chute do Arão, né? Que foi de fora da área. Que é no ângulo também. Fez uma baita de uma defesa. Mas de grandes destaques do jogo. Eu vou de Felipe Luiz. Eu acho que ele foi muito bem. Não perdeu um disputa de bola, praticamente. João Gomes fez uma grande partida também. E o Arrascaeta. Eu acho que gostei bastante do Arrascaeta. Eu gosto do Lázaro também, mas acho que ele não fez um grande jogo. Mas o Arrascaeta foi bem também. O Gabigol quase fez um gole. Ele estava impedido, né? Que ele puxou no contra-ataque ali, numa jogada ali. Ele não prestou atenção na linha de impedimento. Mas ele saiu na cara do Everton, acabou fazendo. Mas não valeu. Do lado do Palmeiras, eu senti falta de um melhor jogo do Veiga e do Dudu. Você acha que o Veiga desperdiçou a chance do Tite estar ali assistindo? Ah, não sei, cara. Eu acho que ele não fez um grande partida. Ele foi bem marcado, né? Não conseguiu... E outra. Se o Tite quiser convocar, não é pra desse jogo que não vai levar, né? É, não é por causa desse jogo. Aí a grande partida do Gustavo Gomes também. O Zé Rafael jogou bem. O Danilo jogou bem também. Eu acho que faltou, pro Palmeiras, faltou mais do Veiga e do Dudu. Eu acho que faltou mais deles. E o Rony é aquela coisa, né? O Rony, às vezes, ele tá inspirado, às vezes não. E eu acho que foi um jogo que ele não tava. É só isso. De resto, eu acho que faltou. Acho que faltou muito, assim. Foi um bom jogo. Mas eu acho que faltou mais ímpeto de gol. Acho que o Flamengo teve um pouquinho mais que o Palmeiras. O Palmeiras foi mais pra segurar o jogo. Embora tenha tentado também atacar, mas acho que... Acho que se respeitaram. Cara, acho que foi um jogo até leal. Bastante leal, assim. Não foi um jogo violento. Foi um jogo que os caras se respeitaram bastante. Foi um jogo duro, mas leal. Eu gostei do jogo. Acho que só faltou o gol mesmo pra coroar. Pra qualquer um. Mas eu acho que o Flamengo buscou mais a vitória do que o Palmeiras. Teve um determinado período do jogo ali que eu... Acho que uns 20 minutos aí. Dos 20 minutos até o final do primeiro tempo, o Flamengo ficou com a bola praticamente o tempo inteiro. O Palmeiras só ficou na defesa. Então, assim, o Flamengo fez um primeiro tempo melhor que o Palmeiras. Embora o Ledio tenha falado que não, né? Que foi bem equilibrado. Eu acho que... Não, o Flamengo foi melhor no primeiro tempo. No constância geral do jogo, o Flamengo foi levemente superior. Se fosse pra ter um vitorioso, eu acho que seria o Flamengo. Poderia ter sido o Flamengo mesmo. Mas empate, né? Rui pro Flamengo, que é um empate dentro de casa, mas é contra o... É um confronto direto lá no final do campeonato. Sim, é um confronto direto, é um concorrente direto aí, mas acho que o Flamengo precisava vencer, até por jogar em casa. Aí também tivemos o empate entre Juventude e São Paulo 2x2. Aí já é Copa do Brasil, né? Primeiro jogo... É, Copa do Brasil. Não estava assistindo, assisti dois jogos, o Flamengo, o Palmeiras, o Santos e o Coritiba. Não vive, só os gols. O segundo gol do Juventude, meu irmão, do Oscar Ruiz. Golaço. Golaço de fora da área, bateu quase cobertura, né? Boteu no ângulo do Jandrei. Golaço, Juventude chegou a abrir 2x0. O São Paulo não fez nada, basicamente. É, só viu os melhores momentos. Mas o São Paulo conseguiu o empate no finalzinho aí, com o gol de pênalti do Reinaldo. E o São Paulo empatou. Gol do Arboleda, gol do Reinaldo. O São Paulo conseguiu o empate fora de casa. O Reinaldo bate bem, eu acho, né? É, quase não perde pênalti também. E assim, o São Paulo fez um bom resultado pelo desempenho do jogo. Fora de casa? Tá ótimo. E tivemos a vitória do Coxa em cima do Santos. Coxa doido. Jogou muito bem, cara. Primeiro tempo do Coditiba foi uma massacre. O João Paulo salvou? O João Paulo fez nove defesas difíceis. Cara, vamos dar nove? Cinco foram milagres. Cinco. Foi um jogo... Milagre milagreiro mesmo? Milagre milagreiro. O Cartona ia fazer 75 mil pontos. Hoje ele ia perder ponto porque tomou gol, né? Gol do Aleph Mangue, inclusive. O Aleph Mangue que fez o gol. O Aleph Mangue, inclusive, falou assim, Sou Santista no intervalo, mas olha, tem que respeitar a camisa do Coritiba. Jogou bem. Primeiro tempo do Coritiba foi muito, muito superior ao Santos. O Santos praticamente não chutou o gol. Segundo tempo foi mais equilibrado, mas assim, mesmo assim, o Coritiba foi superior. O Santos é uma postura muito covarde hoje. Eu acho que muito defensiva. Pelo mesmo time que jogou. Que vai ser... Contra o Fluminense, como que foi? Eu não vi o do Fluminense. Contra o Fluminense e o Santos fez nada. Fez nada. Hoje jogou até melhor contra o Fluminense. Vai ser a postura do Santos. Vai ser a postura do Santos. Fidão. Um time tentando ficar na retranca. Mas aí o cara meteu o William Aranhão. Botou o William Aranhão. Ele joga pelo empate fora de casa, cara. Às vezes vai conseguir, às vezes não. É isso que ele tá tentando. Tenta ganhar em casa e empatar fora. Se você pegar no final e der certo, você vai brigar no G4. Agora precisa de uma vitória simples também pra levar pros pênaltis, né? É, assim, o Santos jogou razoavelmente bem melhor no fim de semana contra o Curitiba na vitória ali. Acho que podia ter uma postura um pouco parecida do que foi. Pelo que você falou aí, era pra ter sido mais. Então 1x0 saiu de bom tamanho. Saiu muito barato pro Santos 1x0 pro Curitiba. No Curitiba poderia ter feito 5, 6 gols tranquilamente no primeiro tempo. Teve grandes chances ali. O João Paulo fez muitas defesas. O João Paulo aí, ó, ele só não tira 10 porque ele tomou um gol. Mas é coisa de 9,5 a nota. Você acha que esse ano o Santos cai na Copa do Brasil? Ah, eu acho que o Santos cai na Copa do Brasil, não. Você acha que esse ano o Santos cai na Copa do Brasil? Cai na Copa do Brasil. Se passar de fase, talvez caia na próxima. Por essa postura de hoje, não aguenta não. Não aguenta o time mais forte, não. Hoje o Curitiba foi muito superior ao Santos e não perdeu demais por sorte, pelo João Paulo, que tava numa noite inspirada. Eu só vi um grande jogo do João Paulo nesse nível. Foi contra o Independiente na pré-Libertadores no ano passado. Só. Foi tipo o Cássio contra o Santos aquela vez? Foi tipo o Cássio contra o Santos aquela vez. Naquele 1x1. Foi tipo aquilo lá. Foi um absurdo o que ele fez hoje. Pra você pegar os melhores momentos aí, você pode assistir que foi realmente coisa de maluco. Defesas incríveis. Mas é isso, tá certo? Quero saber a sua opinião aí. O Corinthians está perdendo nesse momento para a portuguesa do governador. Tá certo? Então vamos acompanhar aí. Depois, qualquer coisa, se tiver um desastre aí, tem um jogo maravilhoso aqui pra gente fazer. É isso. Ó, eu quero avisar que eu vou viajar. Estarei amanhã. Estou viajando para a Inglaterra. Os vídeos continuam aí normais. Um por dia comigo. Já gravamos uma cacetada aí, meu. É. Gravamos 10 vídeos hoje, então daqui a pouco tem vários vídeos aí de narrações. Se tiver alguma coisa muito absurda, eu gravo sozinho. Eduardo, que se dane. É. E o Pepe vai tomar conta do canal aí com um vídeo sobre essa lente. É o segundo vídeo do vídeo. A hora que você voltar, vou vender, vou ter vendido futilhas pro Elon Musk, Eduardo. Nós nunca mais vamos trabalhar na vida. Graças a Deus te ouça. Deus te ouça. A gente é bilionários. Não, não precisa ser bilionário, não. Só milionário. Não, o Elon Musk, vai gastar com essa bosta do Twitter, me dá meio por cento do... Ele quer pagar 60 bilhões no Twitter, cara. 60 bilhões. Paga, não precisa pagar 60 bilhões de futilhas, não. Paga 500 bilhões. Paga o farelo que tem na sua carteira aí, que eu aceito, meu. 500 bilhãozinhos, nós vendemos. Nossa senhora. É tranquilo. Não pede isso aí tudo, não. É. 100 bilhãozinhos aí, ó, do Elon Musk. Olha. Sai o futilhas tranquilo. Bota aí. Pode botar o moço do Twitter pra apresentar. Pode. Tá certo? É isso. Quero te ouvir. Bota Alexandrismos pra apresentar aqui. É verdade. Deixa sua opinião nos comentários. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. Até a volta, né? Até dia 1º de maio. Eu já não apareço no Crack Pepe lá pra chorar o Corinthians. É nóis. Valeu.